Salve salve galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro de Descomentando, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, toda quinta tem vídeo novo aqui no Vlog Rock, e hoje no quadro Descomentando vamos falar do quarto trabalho de estúdio de Ozzy Osbourne, The Ultimate Sing, segundo Ozzy Osbourne The Ultimate Sing é considerado o pior trabalho de sua carreira, Ozzy não gosta de jeito nenhum desse álbum, primeiro que ele mal ia no estúdio para ver o O processo de composição e criação desse álbum, o disco ficou a cargo do Jack Lee, Jack Lee junto com o baixista, eles foram os criadores e os compositores de todo o disco, acharam esposa de Ozzy que ia supervisionar o trabalho da banda, o Ozzy passava de vez em quando no estúdio perguntando se estava tudo bem, se estava ok, resumindo Ozzy apenas deu voz ao álbum, porque criar a letra que é bom ele não criou nada, O The Ultimate Sing foi lançado em 22 de fevereiro de 1986, disco contém nove faixas, 40 minutos de duração, foi o último trabalho com o Jack Lee, disco foi lançado em 22 de fevereiro de 1986, o álbum foi premiado com o disco de platina em maio de 86 e com o disco de platina duplo em outubro de 94 Apesar de seu sucesso primário, The Ultimate Sing foi desde então retirado do catálogo da carreira solo de Ozzy, isso mesmo, o disco foi desconsiderado da carreira da banda, não foi relançado ou remasterizado junto com os outros álbuns em 2002 Humores disseram que a batalha legal entre Ozzy Osbourne e o baixista Phil Sousson, que foi o baixista nesse disco e criador da canção Shot in the Dark, que é o principal hit desse álbum, uma canção sensacional, conta de processo judicial, tanto esta canção Shot in the Dark ficou fora dos repertórios dos shows da banda, só em 2010 que o Ozzy voltou a tocar essa canção ao vivo De qualquer modo essas informações são infundadas, dado que o único processo legal entre eles, Phil e Ozzy, foi sobre uma questão de contabilidade resolvida no início dos anos 90 A única versão disponível em CD de The Ultimate Sing é uma remasterização de 1995 e a versão original do álbum ainda amplamente disponível em alguns países E agora vamos falar sobre as músicas Todas as canções foram escritas por Bob Disley e Jack Lee e que teve a participação do Phil Sousson Então vamos às canções E nesse disco temos um hard rock americano, isso mesmo, a sonoridade de Ozzy em The Ultimate Sing traz um hard rock americano com letras de horror e terror E com bastante teclado, eu particularmente adoro esse disco, considero ele um dos melhores da discografia E é um disco que envelheceu muito bem e com o passar dos anos adquiriu mais admiradores e adoradores Eu particularmente adoro esse disco O disco se inicia com The Ultimate Sing E Secret Loser com excelentes videoclipes O disco segue com Never Can't Know Why Thank You Gold For The Bump A quinta faixa é Never Faixa Lightning Strikes Um ótimo videoclipe Pra quem procura uma balada, Kills of James Que canção sensacional Que balada maravilhosa Que clima atmosférico Depois de tantas músicas alegres e animadas Uma balada pra chamar aquela atenção e dar aquele destaque ao disco A não menos importante For Like You E a faixa de encerramento que pra mim é um dos grandes hits da carreira de Ozzy Que não pode ficar fora de qualquer show, de qualquer repertório da banda Estou falando de Shot The Dark com um excelente videoclipe O disco é sensacional E a formação que gravou esse disco Ozzy Osbourne vocal Jack Lee na guitarra Phil Sousson no baixo Randy Castillo na batera E Mike Moran no teclado E o Bob Disley nas composições Que também é baixista Sem sombra de dúvida The Ultimate Sing é um excelente disco da carreira solo de Ozzy Porém é um disco que não teve um grande desempenho nos Estados Unidos E na Europa Podemos dizer que The Ultimate Sing marca o início do declínio da carreira solo de Ozzy Ozzy estava louco de álcool e drogas Tanto que ele nem se lembra do processo de gravação desse disco Nem os videoclipes que ele gravou ele gosta O Ozzy odeia esse período da vida dele Odeia essa fase Odeia esse disco Então em muitas entrevistas o Ozzy fala Que The Ultimate Sing é o pior disco de sua carreira Porque foi num período em que a vida dele não estava legal Não estava bem Porém para os fãs é um disco que envelheceu bem É um disco que fleta para o hard rock americano oitentista É um disco que eu particularmente gosto Não tenho o que reclamar Para mim é um dos melhores trabalhos ali do Ozzy Junto ali com os três primeiros Porém The Ultimate Singer E no próximo álbum de 88 O Ozzy está em declínio Só em 1991 com Mom Ortiz Que o Ozzy volta em grande estilo Volta com tudo Com grande sucesso comercial E vocês concordam com o Ozzy? O Ozzy é o pior disco da carreira de Ozzy? É o pior disco em sua discografia? O Ozzy é um disco polêmico? É um disco fraco? É um disco ruim? É um disco mediano? Utilize os comentários E deixe a sua opinião com relação a esse novo disco Pelo menos para mim Pelo menos para mim é um disco excelente Que envelheceu bem e que fleta com hard rock oitentista E temos bons músicos e compositores nesse álbum Eu Douglas Pinheiro me despeço aqui do quadro Descomentando Utilize os comentários para indicar e sugerir novos discos Para que possamos descomentar Obrigado, até a próxima Valeu!